Um projeto que já era para ter sido aprovado faz tempo, ele ficou travado na Comissão de Constituição e Justiça, mas agora, num momento histórico, eu fui nomeado relator desse projeto na CCJ. Isso significa que nós já colocamos o projeto para andar. Pessoal, compartilhem essa live, mandem para os quatro cantos do Brasil. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, 14º salário do INSS vai sair até o final do ano? Esperado desde 2020 pelos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o 14º salário é um dos benefícios que mais gera dúvidas aos segurados. Tudo isso devido à incerteza de sua liberação. O benefício que em alguns momentos parece que vai desenrolar e finalmente contar com uma possível aprovação, muitas vezes acaba por receber uma mudança impactante que acaba inviabilizando sua liberação naquele momento. Mas afinal de contas, o que o segurado do INSS deve fazer com relação ao 14º salário? Será que vale a pena esperar pela liberação do benefício? Será que o benefício realmente pode ser liberado? Vamos entender a situação a partir de agora. Primeiramente, precisamos esclarecer que o 14º salário do INSS ainda não foi liberado, pois o mesmo surgiu através de um projeto de lei. Contudo, conforme determina a Constituição, para que um projeto de lei possa ser aprovado, é necessário contar com a aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, é dividido em duas casas, sendo elas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Desta forma, para que um projeto seja aprovado, é necessário receber o aval dos deputados e também dos senadores. Neste sentido, o 14º salário do INSS ainda não foi liberado, pois o mesmo ainda se encontra em tramitação. Ou seja, ainda está em análise no Congresso Nacional, e somente após uma possível aprovação é que o benefício poderá ser liberado. Ao que tudo indica, o 14º salário do INSS não será liberado este ano. Isso devido ao desenrolar do projeto de lei junto ao Congresso. O 14º salário surgiu através do projeto de lei 4.367 do ano de 2020, que estava muito próximo de ser aprovado na Câmara dos Deputados, garantindo um passo importante para a liberação do benefício. Todavia, no mês de junho deste ano, o presidente da Câmara dos Deputados, Bartolira, retirou o projeto de lei da pauta, dando outros caminhos para propostas e dificultando qualquer aprovação do texto para este ano. Conforme a nota enviada pela assessoria da imprensa da Câmara dos Deputados, no dia 17 de junho, o projeto de lei 4.367 foi redistribuída a mais comissões para análise do mérito. Então, pode ser que seja aprovado, mas pode ser também que fique para o ano de 2023.